Como parte da servidão já caiu, fica difícil mostrar o tamanho do estrago. Mas os moradores contam que neste local dava para andar tranquilamente e que a servidão era passagem de muita gente. Algumas pessoas ainda tentam cortar caminho pelo local, mas é perigoso. Na verdade, nem existe mais um caminho e quem insiste passa pelo terreno dos outros. Eu não passo por aqui, mas só que todo mundo que mora aqui em cima passa por lá. E a janela da minha casa é pertinho ali e eles estão passando na janela da minha casa. Passou um homem que estava bêbado, então ele rebentou o arame e já estava na porta da minha cozinha. Esta parte da servidão caiu há dois anos, mas até hoje a prefeitura não arrumou o local. Já tem uma pessoa do SUSESP que falou que a prefeitura tinha que fazer, só que até hoje nada. Isso aí vai fazer dois anos que eu quero barranco ali, está prejudicando a casa do vizinho, meu irmão quer fazer um muro ali, mas como eu vou fazer? Está quebrando tudo para o lado da casa dele ali. Quem mora na rua teme que com o período das chuvas haja desmoronamento e garante que o trajeto tradicional pelas ruas do bairro não é o melhor. Principalmente para quem tem criança, precisa dessa passagem porque a outra dá muita volta e a rua é muito estreita e tem passagem de ônibus e carro muito rápido. Então a gente precisa dessa passagem. Aí às vezes a pessoa, para não ter que passar pelos carros, acaba usando essa passagem, correndo o risco de cair na casa do tião ou então se machucar na cerca da vizinha. A minha mãe é idosa, mora ali embaixo, ela nem vem aqui em casa porque não tem como subir. A minha nora também grávida, nem está podendo vir aqui porque tem uma volta muito grande.